Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Meus amores, hoje eu trago uma receita para vocês maravilhosa. Essa receita é para facilitar a vida de vocês. É uma receita que fica simplesmente uma delícia, combina com tudo. É praticamente tudo numa bandeja só e a gente vai fazer isso assado. Meus amores, carne assada, carne, frango e linguiça com legumes assados no forno. Vocês têm família aí que às vezes não gostam de carne, uns gostam de frango, outros não gostam, outros gostam de linguiça. Então faça essa receita que vocês vão amar, além de facilitar muito a nossa vida. Que a gente vai só temperar, deixar o legume pré-cozido e depois colocar no forno. Enquanto estiver no forno, a gente vai fazendo outras coisas. Então eu vou estar explicando para vocês passo a passo. A primeira coisa que eu fiz, meus amores, vocês pegam uma panela, tá? Coloca ali louro, um pouquinho de orégano, o tempero da preferência de vocês. E vocês vão cozinhar aqui a parte do frango, tá? O frango já está cozido, ó. Bem cozidinho, ó. Cozinha o frango primeiro. Aqui tem uma coxa de frango, que é coxa e sobre coxa. Aí depois, de cozido, retira e coloca só a linguiça ali dentro e retira, tá? Coloca e tira a linguiça. E os legumes, coloca os legumes assim, ó. Eu coloquei primeiro o chuchu, né? Porque o chuchu cozinha muito rápido. E depois coloquei a cenoura, a batata, o inhame, a batata doce. Tudo aqui dentro e deixei por dois minutinhos só. Eles estão pré-cozidos, porque a carne, ela assa muito rápido, tá? E essa carne aqui é alcatra, é uma carne muito molinha, tá bom? Aí eu vou estar agora temperando aqui e explicando pra vocês direitinho. O meu forno já está ali aquecido, tá? A 150 graus. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Os bifes têm essas carninhas aqui, ó. Que vai dar um sabor nos legumes. E aproveitando a água do cozimento do frango, já fica com sabor aqui o legume, né? Aí eu vou fazer, ó. Dar um estalho assim na carne. De um lado e do outro. Faz assim com os pedaços todinhos, tá? Para penetrar bastante o temperinho aqui. E facilita assar mais rápido. Muito obrigada a todos. Sou muito grata a Deus. Muito grata a vocês. Muito grata ao YouTube, tá? E pelo carinho de vocês aí, ó. Que estão mandando mensagens de carinho. Me diz aí o que vocês estão achando dos meus vídeos. Não se esqueça de deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o gostei. E de assistir o vídeo até o final. Porque se só clicar no vídeo e não ver, prejudica muito o nosso cantinho, o nosso trabalho. Tá bom, meus amores? Agora eu vou pegar ali o meu tempero completo e temperar. Aqui eu só vou colocar o meu tempero completo sabor picanha, tá? Tempero em pó caseiro que eu preparo, tá? Muito gostoso. Vou deixar o link na descrição do vídeo da receita, ó. É só colocar aqui assim, ó. Na carrinha todinha. De um lado e de outro. Aperta assim, ó. Para penetrar lá dentro. Para ficar bem temperadinha. Esse tempero é uma delícia. Só o cheirinho dele, quando tira assim, ó. É bom demais, tá? Facilita muito. A gente economiza muito dinheiro. Fazendo esse temperinho em casa. Eu tenho temperinho de vários sabores já no canal. Tô procurando fazer cada vez melhor. Explicar melhor. Para ajudar vocês aí, ó. Vocês, amigos e amigas. Coloquei um pouco de azeite, tá? Em cada lado deles do bife, tá? Para ajudar a pegar o sabor. Agora estou colocando mais um pouco de sal. Porque esse tempero não ficou com muito sal. O único legume que não foi, ó, pré-cozido foi a abóbora, tá? Porque a abóbora, ela cozinha muito rápido. Então vai dar para ela ficar molinha, tranquila. Agora eu venho com os bife, ó. Com a carne, né? E vou arrumar aqui a carne. O caldinho que vai sair da carne, dos legumes, vai ficar uma maravilha. Olha que tabuleiro mais lindo, meus amores. Depois de arrumar aqui tudo direitinho, tá? Aí aqui eu coloquei uma cebola inteira, um tomate, coloquei um temperinho de salada, tá? Em pó. E coloquei azeite. Aí eu tô aqui no próprio pote que eu temperei a carne. Eu vou mexer e coloquei quatro colheres da água do cozimento do frango e dos legumes aqui. Pra quê? Pra isso daqui, ó. Pra não ficar seco aqui embaixo, porque eu quero o legume com caldinho aqui embaixo. Para colocar por cima do arroz depois, ó. Agora é só arrumar aqui, ó. As cebolas, os tomates. E lascar no forno. E esperar essa delícia ficar pronta. Me diz aí, não é muito prático? Agora, enquanto isso aqui tá no forno, eu faço uma sobremesa. Aí vocês podem estar deixando, meus amores, até, ó, pra fazer. Se for fazer final de semana, pode deixar o legume cozido na geladeira, pré-cozido na geladeira. A carne já temperadinha, tá? Vocês podem estar fazendo essa caçarola aqui, ó. Essa travessa aqui maravilhosa. Com peixe, com frango, tá? Que fica uma delícia, assim, com os legumes, assim, desse jeito temperadinho, tá? Fica muito bom. Combina perfeitamente com macarrão, com arrozinho, com polenta, com cuscuz. Com cuscuz, então, do lado, ó. É uma delícia. E olha que facilidade. E fica muito lindo. Eu só não fiz o vídeo, assim, ó, cozinhando, essas coisas todas, porque o vídeo fica muito longo. E todo mundo sabe cozinhar, né? O legume, esse processo, assim, as pessoas já sabem, tá bom? Mas qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo com o maior carinho. E atenção. Agora, meus amores, vou levar no forno, tá? Pra assar. Não precisa colocar papel alumínio, nada, tá? Porque a carne, ela vai assar rapidinho, tá bom? Aí, depois, eu volto com o resultado. E eu falei caçarola, não tem nada a ver. Isso aqui é tabuleiro. Meus amores, ó. Depois de prontinho, olha. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. Olha que coisa linda, olha. Olha, tudo bem assadinho, os legumes todo molinho, a carne. Bem, meus amores, estou aqui para experimentar essa comida deliciosa. Tudo feito num tabuleiro só, a carninha assada com legume. Olha o meu pratinho como que ficou, olha. Que delícia. Olha, ficou pronto em meia hora. É rapidinho. A carne, ela fica bem molhadinha. Gente, uma delícia. Bom demais, ó. Fica bem molhadinho. Eu coloquei aqui só uma colherzinha de arroz, tá? Porque... Hum... Pense numa carne saborosa. Fica muito bom. Detalhe muito prático de fazer. Então, espero que vocês gostem muito dessa receita. Os legumes tudo perfeitos, olha. Hum... Abóbora. Hum... Que delícia. Hum... A linguiça ficou assadinha. Essa daqui é uma linguiça meio apimentada, ó. Gente, é muito bom. Hum... E eu vou comer mais com isso daqui, ó. Eu amo. Salada. Hum... 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 Olha a cenourinha, meus amores. Peguei o pedacinho aqui de frango também, ó. Hum, 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 hum. O tomatinho que eu botei, ó, e a cebola, fica uma delícia a cebolinha aqui, ó. Fica aquele caldinho, uma delícia. Então, faça aí. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Kiss, kiss, bye, bye, tchau, tchau. Com esse caldinho, com esse molinho, com esse temperinho, você começa a comer, não dá vontade de parar. Oh! Oh, coisa boa!